O príncipe britânico Guilherme reuniu-se com o presidente chinês em Pequim. O encontro foi no grande palácio do povo local habitual dos encontros diplomáticos. Foi a primeira visita à China de um membro da monarquia britânica desde 1986. O objetivo do encontro é promover as relações económicas entre os dois países de Pequim. O príncipe Guilherme segue para Xangai, onde terá reuniões com empresários chineses.